Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. E hoje, pessoal, estamos aqui para mais um episódio, mais uma partida de batalha. Viróis 2.0 com o Poké. Oi, Poké. Sai daqui, mano. Eu não gosto de você, não, velho. Por quê? O que eu fiz para ti? Você nasceu. Ih, que agressividade, mano. Isso que você fez para mim, mano. Que agressividade? Por quê, mano? Não é agressividade, mano. Sabe, pessoal, eu me sinto muito triste às vezes. Eu estava querendo jogar meu FIFA e o caso está aqui, querendo que eu grave com ele uma batalha de heróis. Claro, mano. Então, pessoal, o que é que vocês preferiam? Que o Poké estivesse a jogar FIFA ou que estivesse aqui comigo a gravar a batalha de heróis? Comenta aí. Se quem comentar FIFA ganha uma coxinha em 10 reais. Quem comentar a batalha de heróis continua a ver o Poké aqui no Batalha de Heróis. Quem comentar FIFA e coxinha em 10 reais ganha coxinha em 10 reais. E o FIFA também. E o FIFA. É, vais pagar FIFA toda a gente. É, boa. Vamos, pessoal. Hoje estamos aqui para mais uma batalha de heróis 2.0. E vocês já sabem que temos muitos super-heróis e muita coisa. E nós já temos aqui também, dentro do modpack agora, o Dragon Ball Z. E não está bugado, tá? Como muita gente pode achar, porque temos muitos mods aqui instalados e não sei o que e não sei o que mais, tá? E hoje nós vamos ter a batalha louca. A batalha monstruosa. Qual é a batalha? Vai ser Mewtwo versus Freezer, tá? Só que nós não sabemos se vou ser eu ou se vai ser o Poké. E quem é que vai ser o Poké e quem é que vou ser eu? E eu sei quem eu vou ser. Eu posso chutar? Pode chutar. Se eu acertar, o que é que eu ganho? Ganhas a armadura desse personagem. Não, além da armadura. Só isso? Não, eu ganho 10 inscritos. Pronto, a galera tem que ir lá. 10 pessoas têm que se inscrever no meu canal. Tá bom. Se eu ganhar, eu chuto que eu vou ser o Mewtwo. Eu só chuto. Vai ser o Mewtwo? Sim, eu estou chutando. Estás a chutar? Tô. E você, o que você acha que vai ser? Você acha que vai ser o Mewtwo ou o Freezer? Eu curti a de ser o Mewtwo, mano. Aita, a batalha é eu e você, filho. Ah, mano, eu quero ser o Mewtwo, mano. Tem o Mewtwo e o Freezer. Os dois são fortes. Mas é que eu queria experimentar a armadura do Mewtwo, mano. Porque ainda não deu para experimentar. Então, pronto. Quero ver. Então vai. Mas vamos ver. Sei lá, pronto. Vai, começa logo. Bora lá, pessoal. Vai, passa. Mas antes de passarmos por cima, eu queria que vocês agora deixessem a página e dissessem nos comentários quem é que vocês acham que vai ser o Mewtwo. Agora, eu estou a pausar o vídeo e estou parado porque eu quero que vocês vão agora comentar. Vocês acham que o Mewtwo vai ser o Poké ou vou ser eu? E se vocês estão a ver o vídeo... Vai ser eu. e já souberem quem é o Mewtwo, por favor, não comentem sobre isso, tá? Que é para as pessoas tentarem adivinhar, tá bom? E não só isso. Deixem o vosso like. Vamos chegar a 6 mil likes. Eu sei que nós conseguimos. Por que você imita isso? Por que você imita um gambá quando fala que vai chegar a 6 mil likes? Não sei, mano. Não sei, assim. Oh, fuck, no, 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 no! Parece um bife gritando, um boi. Obrigado, Poké. É nóis, mano. Não, eu só estou fazendo um favor para você, caso. Estou tentando ser engraçado no seu vídeo. Tá bom. É nóis. Vou começar por cima. Passei! Por favor, que seja o Mewtwo. Por favor, que seja o Mewtwo. Eu estou de olhos fechados agora, pessoal. Por favor, que seja o Mewtwo. Que seja o Mewtwo. Diz-me quem é o Mewtwo. Por favor, por favor. Eu vou passar, hein? 3, 2, 1... Deixa vir! Eu sou... Ah, mano, não sou o Mewtwo. Peraí, Cássio. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui. Sou o Freeza. É óbvio que vai ser o Mewtwo, mano. Deixa eu passar aqui. Mano, pelo amor de Deus, mano. Pessoal, Battle Armor Freeza. Qual é o poder do Mewtwo? Não sei, mano. Põe a armadura e vem. Eu sei lá quais são os poderes. Mas como é que eu solto o poder, mano? Mano... Não tem nada. Tens os poderes que têm a armadura, mano. É aquilo que traz o Mewtwo. Ah, é? Essa bosta só? O que é que traz? Ah, Cássio. Você já foi melhor, mano. O que é que traz os poderes? Eu tenho Speed, Strange e Jump Boost. Então, e estás a queixar, mano? Com o Strength vais matar muito rápido. Eu queria ter a fiada mil. Com o Strength vais poder matar muito rápido o meu Totem, mano. Mas eu não quero matar rápido, mano. Eu sou o Freeza. Mas temos um problema, pessoal. É o seguinte. Em algumas coisas, o modo do Dragon Block C buga. Mas em que que buga? Buga só na skin. Com gente feia. Buga só a skin que nós vamos pegar. Eu vou vos mostrar. Se eu abrir aqui o espaço para nós podermos ter o Dragon Block C. Agora não está a funcionar. Agora já funcionou. Pronto. Mas o Mewtwo não voa. Nós temos aqui o coisinho. O Mewtwo não voa, mano. Mas ele escala as coisas, mano. Então, mas isso é bom. Nossa. Nós temos aqui a coisinha para o Dragon Block C. Nós vamos poder escolher aqui. Só que tem um problema. Imaginem. Olhem só. Se eu puser aqui Saiyajin ou Saiyan, como quiserem chamar. Vocês podem ver que eu não ganho nenhuma coisa. A minha skin não muda. Se eu mudar aqui o cabelo, o cabelo também não muda. Não muda absolutamente nada, pessoal. Infelizmente, a skin não muda. Mas eu vou pôr a skin na mesma do Freeza. Então, nós temos que escolher aqui a coisinha do Arcosian. Vamos pôr aqui em Super para podermos ter o Freeza na boa. Next. Next. Accept. Ok. Neste exato momento, supostamente, eu vou ser finalmente o Freeza. Vamos ver. Tira aí. Você é chato, hein, mano. Toggle downfall. Dá. Toggle downfall. Eu não quero, mano. Dá. Toggle downfall. Eu não quero gastar gramas de pele digitando o comando. Obrigado. Agora sai do server. Já digitei. Deixa eu fazer aqui uma coisa. E, B, C, Reincarnate. Que isso, mano? Sai do server, mano. Por quê? Anda lá, sai. Deixa eu ver uma coisa. Estou testando uma coisa. Ah, mano. Eu não gosto do caso. Eu vou testar uma coisa. É muito chato. Next, next, next. Ok. Acho que está a funcionar, mas não está a aparecer as coisinhas do modo. É porque ele, de vez em quando, buga, pessoal. Então, não sei. Eu não sei se isto está a funcionar ou não está a funcionar. Eu não sei nada, mano. Deixa eu ver só uma coisa. Não gosto do caso. Eu vou clicar aqui no botão. É, não está a querer funcionar, mano. O freezer não está a funcionar. Não sei porquê. Olha só. Porque isso é feio. Eu estou tentando clicar no botão para poder carregar a minha força. Mas ele não carrega. Ele não está a querer carregar. Mas se eu tiver single player, se o mapa for em single player, ele funciona. Eu não sei porquê que assim não está a funcionar. Porque você é feio. Olha só, ele tem as coisinhas. Tem tudo em ordem. Se nós abrirmos... Fecha o mapa e abre de novo, seu jumento. É, eu acho que vou fazer isso, mano. Deixa eu ver. Vou fechar aqui o mapa. Espera aí. Não entras no céu. Nossa, mano. Não entras no céu. Você me expulsou do mapa. Expulsei mesmo. Você é um otário, mano. Vai gravar sozinho, então. Espera aí. Calma. Deixa eu dar aqui o DBC. DBC. Reincarnate. Reincarnate. Pronto. Já está. Ok. Demos DBC Reincarnate. E agora save and quit the title. Deixa-me ver outra vez. Vou testar. A ver se agora já funciona. Se eu agora fizer aqui assim. What? Perdi a minha skin. Fiquei assim. Estou. Não sei o que ia acontecer. Espera aí. Calma. Deixa-me ver se agora já vai funcionar. Achas que vai funcionar, Poké? Não. Não funcionava porque eu pus isto aqui mal. Eu pus natural survival. Eu tenho que pôr aqui. Ok. Accept. Agora sim. Agora sim tens os poderes. Eu é que sou burro. Pronto. Já podes entrar, mano. Vai. A porta é 64762. Está bom? Agora o que nós fazemos é o seguinte, pessoal. 64782. Desculpa. 64782. Exatamente. Entra aí. Agora o que é que nós temos que fazer, pessoal? Nós temos que utilizar uns comandos para poder ficar com a força toda ao máximo. Porque já está. Lá está. Tipo, nós começamos com uma força muito básica e nós temos que pôr os poderes todos bem. Como o Freeza teria os poderes, tá? Então, aquilo que nós temos que fazer é o seguinte. Se nós pusermos aqui JMRCA, tá? Este é o comando para nós podermos ter tudo no máximo. JMRCA, espaço 7.au.max, tá? E assim vamos ter... What? Eu enganei-me. Não é JMRCA. Espera aí. É JCRMA. Acho que é. JCRMA. É BCROMGA. Ah, é uma coisa bem estranha. Espera aí. Eu estou a escrever isso tudo mal. JRCMA. Ih, não. Não dá tab, mano. Também não é. Espera aí. Eu vou dar tab mesmo. Não me lembro como é que é. Espera aí. JRMC. É. JRMCA. Exatamente. Eu estava a fazer mal. JRMCA. Set. Espera. Set. All. Max. Agora sim. Deu. Está tudo no máximo, tá? E agora o que nós temos que fazer também é JRMCA. Não, mentira. JRMCTP. E dar aqui um milhão. Porquê um milhão? Que é para nós podermos ter dinheiro para pôr as nossas habilidades no máximo. E agora também é JRMC... Como é que era? JRC... Skill. Acho eu. Acho que era skill. Deixa eu ver. Não. É pá. Eu tenho aqui apontado. Deixa-me ver. Eu tenho aqui apontado. É... Não. É DBC skill give fly. Eu vou copiar aqui. Calma. Tenho que pôr isto tudo no máximo porque senão eu não tenho poderes nenhum. Estão a ver? Ok. É assim. Basicamente. Depois. Aquilo que nós fazemos é skill. E vamos pôr... Give level. Aqui em frente. Give level. Metemos o fly. Espera. Primeiro metemos o 10. Aqui. E espaço fly. E agora... Skill name invalid. Estou? Ah. Eu fiz o contrário. É fly e depois é que é 10. Espera aí. Fly. 10. Ok. Agora sim. Temos tudo no máximo. Pelo menos agora já podemos voar. Que é basicamente voar assim. Olhem só. Ah! Temos tudo a funcionar. Agora sim, caraças. E agora carregamos aqui. Olhem só. Carregamos assim a nossa força. Muito louco, mano. E agora o que nós temos que fazer... Mano. Está a demorar. Eu sei que está a demorar. Mas tem que ser. Agora, temos que vir aqui no inventário. Ir aqui a skills. Deixar as transformations no máximo. E depois pôr aqui o key technique. Vamos criar então o poder que nós vamos poder utilizar. Que é um blast. Vamos pôr aqui... Sei lá. Eu não sei qual é o ataque do freeze. Então vamos pôr freeze a blast. Assim. Freeze a blast. Vamos pôr isto aqui todo no máximo. Que é para poder lançar um poder fixe. Se não, não tem força nenhuma. E vamos pôr aqui purple. Onde é que está purple? Purple. Está aqui. Pronto. Agora damos next. Vamos pôr aqui incantation. Eu não faço ideia de como é que isto é. Acho que isto são barulhos. Mas isto não é necessário por enquanto. Então vamos pôr aqui assim. Sei lá. E pôrmos aqui move 2. Ok. Pronto. Está feito. Está criado o nosso poder. E agora sim nós saímos aqui. E é só começarmos a nossa batalha. Vou dar a barra kill agora. Barra kill. Está feito. Estou em ordem. Vou pegar aqui nas minhas coisinhas agora. Já está. Estou em ordem. Está ok. Estás pronto? Não. Não estás pronto? Não. Eu já estou, mano. Só que lá está. Já estava vendo notícias. Eu não tenho a skin do Freeza. Mas aquilo que nós fazemos é. Vamos aqui. E pomos aqui a skin do Freeza. Que assim ficamos bem. Espera aí. Freeza 1. Temos o Freeza 2. Temos o Freeza 3. Temos o Freeza 4. Temos o Freeza 5. Começa aí, mano. Mas eu acho que eu vou usar o 5. Mas espera aí. Nós temos aqui um que é o Perfect. Acho eu. É o Freeza Master. Não. Não é o Freeza Master. É este aqui. Freeza 6. Exatamente. Freeza 5. Exatamente. Pronto. Agora sim somos o Freeza. Hã? Muito louco, mano. Freeza contra Mewtwo. Deixa-me ver-te com a skin toda do Mewtwo. Mewtwo é muito bosta, mano. Vem cá. Deixa-me ver-te com a skin toda do Mewtwo. Com a armadura toda do Mewtwo. Deixa-me ver. Nem sei onde você está, mano. Dá TP. Vem cá. Eu não quero dar TP. Dá TP. Eu vou te ver depois. Pronto. Não interessa. Vai. Game Mode 0. Prepara-te. Porque em 3, 2, 1. Começa a nossa batalha. Pronto. Começou. Começou. Alô. Começou. Começou. Que loucura. Começou a loucura. Pega aí. Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo. Pessoal. Vamos pegar tudo. Roubei-te o diamante. Isso é um desgraçado, mano. Por que você está fazendo esse barulho? Porque isso é do Dragon Blox aí. Mano, deixa-me ver-te, mano. Deixa-me ver-te. Onde é que tu estás? Estou aqui pegando diamantes. É? É. Onde é que tu estás a pegar o diamante? Na sua ilha. Na minha ilha? Na minha ilha estou eu, mano. A menos que eu esteja na tua ilha. Eu não sei. Então eu acho que eu confundi as ilhas. Ih, cara. Você perdeu um diamante. Ah, mano. Se calhar eu estou na tua ilha e tu estás na minha. Só que eu roubei todos os teus diamantes agora. Você roubou todos? Todos. Ah, então está errado. Porque eu já tinha pegado alguns meus. Ah, é? É. Então foste para a tua ilha, pronto. Oi, Poker. Oi, Kaze. Tudo bem? Você voa, mano. É muito roubado. Ah, mano. Mano, eu sou o Freeza. Eu sou mil bosta. Eu tenho direito do... Mano, tu estás me a bater por quê? Tu estás me a bater por quê, mano? Tu estás me a bater por quê? Porque eu quero te matar, mano. Ah, é? Você não morre. Então anda cá. Anda cá. Vem cá. Vem cá que eu vou te lixar já. Vai. Vai. Eu estou comendo pão, mano. Vem cá. Vem cá. Prepara. Prepara, Poker. Prepara, Poker. Prepara, Poker. Prepara, Poker. É muito bosta esse mil chuma. Fica parado, Poker. Por que não ficas parado? Não. Por quê? Você vai atirar em mim? Não, não vou atirar nada, mano. Não vou atirar nada, mano. Pode ficar parado. Ok. Ah, Poker. Fica parado. Não vou, mano. Você vai atirar? Mano. Olha o rombo, mano. Olha o rombo. Nossa senhora. Tu estás de brincadeira com... Eu não morre, mano. Tu estás de brincadeira que isto... Mano. Mano. O vendedor roubou-me os diamantes, mano. O vendedor roubou-me os diamantes. Tu tens uma espada a mais? Aí. Que tenhas pego. Não. Não pegaste uma espada. Eu só tenho uma. Não, não peguei. O vendedor roubou-me os diamantes e não me deu a espada. Se ferrou. É porque ele morreu, mano. Não, não morreu, mano. Simplesmente roubaram a espada. Vou pegar aqui numa espada. Porra. Venda roubo. Não, você está roubando. Você está roubando. Eu não roubo, mano. Você está roubando, cara. A minha é que me roubaram. Espera aí. Não, desculpa. A minha é que me roubaram. Você está roubando, mano. Assim. Já estou pronto. Espera aí. Barra kill aqui. Game mode zero. E barra kill. Ok. Ai, caraças. Barra kill. Pronto. Já estou aqui pronto. Agora vou abrir os meus lucky blocks porque ainda não comecei. Daí. Toggle down, mano. Se acha agora. Nossa senhora. Espera aí. O que é isto? Daí. Vai. Abre o lucky block. Abre o lucky block. Espera aí. Eu vou pegar nisto. Já que eu não tenho, vou usar o capacete. Eu vou sair daqui. Uuuu. Nossa senhora. Os poderes, mano. Os poderes estão muito loucos. Eu vou ativar aqui o meu turbo mode. Olhem só. E o que é isso, cara? Você está imitando o que? Um motor de fusca? Nossa senhora. Eu estou muito OP. Estou muito OP. Caramba. Eu estou muito OP. Meu Deus do céu. Eu vou matar todo mundo. Agora. Olhem só. Não me consegues lixar com isso, mano. Desculpa. Está bom. Onde é que eu estou, mano? Onde é que eu estou? Não sei. Eu não sei onde é que eu estou. Eu não consigo ver nada. Será que eu estou é a lagoinha? Sai, Pedro. Sai daqui, Pedro. Tu tiraste-me uma pução? Isso está gravando. O Pedro está invadindo. Tu tiraste-me uma pução? Te joguei. Ah, mano. Filha da mãe? Por que, P... Por que, Poké? Pronto. Já está. Você tomou leite. Você está roubando. Eu ganhei com o Lucky Block. Tu estás de brincadeira comigo, não é? E eu dropei a minha espada. Sai daqui. Sai. Sai. Não me podes bater com a espada. Aqui não me podes bater com a espada. Óbvio que eu posso... Aqui não. Aqui não. É só na tua ilha. De boa. Então me mata. Não estás a perder vida? Não. Ah, sério? Mano. Sai. Sai. Mano, sai daqui. Eu posso bater. Sai daqui. Tu ainda nem sequer foste abrir Lucky Block. Eu já abri tudo. Mano, eu dei uma espadada no meu totem. Eu dei uma espadada no meu totem. Não, não deu. Não tirou vida. Não? Não. Mano, não sai. É muito difícil, tipo... Mano, sai. Vai-te embora. Vai-te embora. Mano, eu vou ter que dar 50 mil tapas para quebrar essa bosta. É sério? Sim. Tipo, eu não tirei quase nada, 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 nada. Juro. Nada, nada mesmo. Tá bom, então. Ele é muito fraco. Espera aí. Vou fazer aqui uma brincadeira. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Você também é muito fraco. Só queria deixar claro, tá? É? Sou muito fraco? Sim. Tá bom, então. Sim. Quer ajudar uma que... Você não vai usar poder no totem. Não vale usar poder no totem? Quem disse que não vale usar poder no totem? Então demorou. Então eu vou usar a espada. Não podes usar a espada. Toda a gente pode usar tudo o que tem, menos a espada. Então demorou. Mano, que bosta é esta? Mano, sai! É, protege isso, vai. Protege. Protege. Não vale jogar pra baixo. Ah, mano, vai se ferrar, velho. O totem está quase em vida. Tem muito roubo, mano. Mano, o frieza é muito forte, mano. Não dá. Não dá. O Mewtwo não tem hipótese contra o frieza. Mas por que eu não pude ser o Goku? Ah, mano, porque era o frieza contra o Mewtwo, mano. Porque é uma batalha épica que toda a gente queria ver. Mano, eu não consigo te matar. Qual é a graça? Ah, eu estou na tapa no totem ou o quê? Sim, você é burro, mano. Espera aí, barra aqui. Ah, 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 vou matar o seu. Matou! Você arrancou a vida inteira do teu totem. Isso não vale, ó, Poker. Vale sim, mano. Isso não vale, Poker. O cara é muito burro. O cara bateu no meu totem achando que era dele. Ó, bateu no totem nele achando que era o meu. Não, 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 Poker, vem cá, se achou. O quê? Deixa eu dar barra kill, pra você ver. Dá barra kill, vai. Vem cá. Vê lá se o teu totem já estava aí, mano. Você já tinha quebrado o meu? Parece que sim. Você está roubando, mano. Eu não sei o que aconteceu, mano. Mano, o meu totem caiu, velho. Não, não caiu, não caiu. Não caiu, porque o espaço dele é aqui. Ele não caiu. Ou tu o mataste sem querer e depois foste pra minha ilha e mataste... Não, mano, eu fui pra tua ilha e você deu um tapa no seu totem. Você deu um tapa no seu totem e ele ficou sem vida. Eu dei um tapa no meu totem, eu sei. E deixei-o sem vida. Você está roubando. Mas o teu totem também não estava. E o que já aconteceu? Deixa-me só ver uma coisa aqui, rápida. Peraí, game mode zero. Game mode 1, na verdade. Deixa-me cá ver. Mob, cloner. Mano, o que é que aconteceu que eu não sei? Deixa-me pôr aqui um totem. Pra eu perceber uma coisa. Caso está roubando. Deixa-me tentar perceber aqui uma coisa. Quatro tapas e eu mato o teu totem, mano. Sim. Como assim, mano? E quanto é que tu demoras a quebrar o totem? Bate aí. O meu? Sim, bate aí tu. Mano, demora seis séculos. Eia, não tiras vida nenhuma. Não, mas bate com o stick. Bate com o stick. Ah, com o stick também não tira nada. Nossa senhora. Pois, eu devo ter batido depois. Exato. Eu bati com a espada e tirei a vida toda do totem. Exato. Nossa senhora, que burro. É muito roubado, mano. Que burro que eu sou, Poké. Você se ferrou, mano. Vem cá, mano. Vem cá. Fica aqui à minha frente. Calma que eu caí e morri. Boa. O que você quer fazer? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vou usar o poder do Mewtwo. Vai. Contra o Mewtwo. Vamos ver o que acontece. Vai. Vou usar no máximo dos máximos. Vamos ver o que acontece. Vai demorar um pouquinho, pessoal. Está a carregar o poder. Está a carregar. Está a carregar. Nossa senhora. O teu totem e tu vai... Nossa, que aí. Não morri. Eu não morro. Eu caí, mano. Mas é que eu caí. Eu não disparei o poder bem. Espera aí. Calma. Deixa-me disparar outra vez. Eu vou conseguir matar-te, mano. Os meus poderes são muito OP. Não é. Não mato. É sim. Então mato. Vai. Vou carregar tudo no máximo e vamos ver o que acontece. Vamos ver se te mato. Vai. Se não te matar é porque o Mewtwo também é OP. Pelo menos na defesa é OP. Simplesmente não tira muita vida. Simplesmente não tira muita vida como tira o Freeza. Mas também estamos à espera do quê? O Freeza é um bicho de outro mundo que destrói planetas, mano. Só com um ataque. É a mesma coisa, mano. Então vai. Vai. Está quase no máximo. Está quase no máximo. Espera aí. Você quer pôr no máximo também. Se quer estourar, me abunda. Vai. 3, 2, 1 e... Não mata. Nossa, mas olha a tua ilha. É. Que destruição, pessoal. O Mewtwo e... Não tirou um coração. É, mano. O Mewtwo é forte. O Mewtwo é forte. E o Freeza também. Mano, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei quem é que terá ganho, na verdade. Porque acho que os dois totems foram destruídos ao mesmo tempo. Um deles foi sem querer por minha causa. O meu totem. E o totem dele deve ter sido sem querer por causa dele. E nem percebeu. Eu não sei o que aconteceu. Mas ficamos assim, pessoal. Basicamente, os totems. Os dois totems foram destruídos. Não sabemos quem é que venceu. Porque não percebemos quais totems é que foram destruídos. Qual é o totem que foi destruído primeiro. Então, digam nos comentários quem é que vocês acham que venceu esta batalha épica, mano. Foi, mano. Eu vou ser sincero. Esta foi das batalhas mais fixas que já houve aqui, mano. Sinceramente. Apesar de tu não tirares muita vida. Foi uma batalha muito pouca. Eu fiquei triste, mano. Eu acho que se eu tivesse com essa armadura aqui, caso, eu teria ganhado. Com qual? Essa aqui. Aham. Devias ter ganho, sim. Ganhava. Aham. De certeza. E essa espada. Aham. Ganhava, sim. Bom, pessoal. Ganhava. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, mano. Põe aí a cabeça. Pronto. Não! Pronto. Mano! Põe a cabeça do Mewtwo, se faz favor. Pronto. Agora sim, mano. Mewtwo e... Podes pôr a armadura toda, se faz favor. Eu quero ficar só de calça. Sem calça. Mano, a primeira vez que acontece uma batalha destas. Agora vocês podem decidir realmente quem é o melhor e quem é o vencedor. Frieza ou Mewtwo. Escolham, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Por favor, vamos bater uma meta de 6 mil likes neste vídeo. Eu sei que nós conseguimos. Não se esqueçam de partilhar o vídeo por todas as vossas redes sociais. Pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook, na vossa casa, pelo WhatsApp. Com os vossos vizinhos, no vosso bairro, na vossa escola, no vosso trabalho. Em todo o lado, mano. Partilhem o canal para podermos chegar a 600 mil casianos. A 600 mil inscritos. E rumo a um milhão. Só vai. Comentem muito quem é que vocês acham que venceu. E é isto. Mais uma vez entroço por que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem, vai.